A sessão foi suspensa agora há pouco pelo presidente, o senador Omar Aziz, depois de um bate-boca entre os senadores. Na tarde de ontem, o reverendo Hamilton Gomes de Paula confirmou aos senadores da CPI que atuou na intermediação de vacinas da AstraZeneca, mas se disse usado nessa negociação. Na fala inicial, o reverendo Hamilton Gomes de Paula disse que a Sena atuou direta e indiretamente no combate à Covid-19 desde o início da pandemia. E foi nesse contexto que começou a tratar com o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, que teria buscado a entidade privada por ter vacinas. Momento em que o supracitado representante externou acerca da existência da empresa Latinhé e que teria 400 milhões de vacinas AstraZeneca disponível para pronta entrega em até oito dias, ao custo de 3 dólares e 97 centos. No dia 1º do 3, Dominguete avisa aos diretores da Sena sobre a mudança da empresa, fornecedora de vacina para a Davat Medical Supply, alegando que por ter maiores condições de atender com mais rapidez os pedidos de documentos exigidos pelo Ministério da Saúde, por se tratar de uma empresa de medicamentos e possuir uma larga experiência com vacinas. O reverendo entrou na mira da CPI depois da oitiva com Dominguete, representante da Davat Medical Supply, empresa americana que tentou negociar os 400 milhões de imunizantes da AstraZeneca com o governo brasileiro. Aos senadores, o cabo da PM afirmou que foi por meio da Sena que a Davat conseguiu tratar com o Ministério da Saúde. Essa mesma versão foi confirmada por outro representante da empresa americana, Cristiano Carvalho. Hoje, Hamilton Gomes se disse usado nessa negociação. Hoje, com a série de eventos divulgados, entendemos que fomos usados de maneira de losa para fins espúrios e que desconhecemos. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, quis saber há quanto tempo o reverendo negocia vacinas. Na verdade, eu não estava negociando vacinas. Eu estava ali como indicando alguém que teria essas vacinas. Segundo o reverendo, foi por e-mail que ele conseguiu marcar uma reunião na Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério. Nós encaminhamos um e-mail para o SVS de 22 e fomos respondidos para encaminhar essa demanda. E a reunião aconteceu dia 22 de fevereiro na SVS. Os senadores cobraram detalhes da agenda dentro do Ministério. A reunião foi no mesmo dia? A reunião foi... nós fomos para a reunião às 16 horas, no mesmo dia. O senhor, então, mandou o e-mail às 12 horas, apontou o horário que a reunião tinha que ser às 16h30. Às 16h30 já foi recebido. Pô, queria ser a eficiência do serviço público para a Pfizer, viu? Para a Pfizer. Mas durante o depoimento, o próprio reverendo se contradisse. Afirmou que foi até o Ministério sem a resposta do e-mail. O senhor foi aventurando para ser recebido lá? Não, nós enviamos um e-mail e nos dirigimos ao SVS. E ainda levando pessoas, que foi o principal papel. Sem resposta. Aí mesmo assim vocês foram? Reverendo, não dá para acreditar nessa história. Eu não consigo entender isso. Renan Calheiros também questionou quais eram os contatos do reverendo dentro do Ministério da Saúde. Eu não, assim, eu não tinha contatos. Os contatos que eu tinha eram sempre de forma formal, de forma eletrônica. É o que eu acreditava. A minha aproximação em conduzir o Dominguete, em conduzir a Davat ou o Cristiano, era de forma formal. Hamilton Gomes relatou que esteve três vezes no Ministério, inclusive num encontro com o ex-secretário-executivo da pasta, Coronel Elcio Franco. Mas negou ter tido aval de autoridades para negociar vacinas. Não recebi nenhum aval de nenhuma autoridade ou agente público. O reverendo disse ainda nunca ter tratado diretamente com o ex-secretário de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que foi acusado pelo cabo Dominguete de pedir um dólar em propina por vacina na negociação com a Davat. O reverendo chegou a chorar na sessão e disse estar arrependido de ter atuado na negociação. Eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto ter um corpo assim e aí eu peço desculpa ao Brasil.